Vamos começar pela quantidade de carga elétrica. O que é uma quantidade de carga elétrica? A física tem muita quantidade, né? Quantidade de calor, quantidade de movimento. O que significa uma quantidade de calor? Se o corpo vai ter muita energia, pouca energia térmica, essa é a ideia. O que é uma quantidade de movimento? Dizer se ele vai ter muita energia cinética, pouca energia cinética, está relacionando as grandezas que a gente tem ali. A quantidade de carga elétrica também. Ela quer saber quanto de elétron que o cara tem, que eletricidade que o cara tem, né? Esse nosso elétron, na verdade, ele é um valor hoje conhecido, mas no início ele não era assim. No início você tem a eletricidade, você tem aquelas experiências de pegar o âmbar e atritar contra a pele do animal para atrair pedacinhos de papel, de pedacinhos de pena, né? Essas explicações antigamente eram explicações animistas, né? Uma pena apaixonada pelo outro, uma pena atraída pelo outro. Hoje a gente tem uma explicação bem melhor, né? Mas o que acontece é, o que é então esse elétron, né? O elétron é descoberto bem depois, né? O elétron já vem para 1896, bem mais próximo da gente do que as experiências propriamente ditas que a gente tem sobre isso. Mas a ideia é, o que é uma quantidade de carga elétrica? É um número inteiro de elétrons, isto é, você só vai conseguir carregar alguma coisa se você der elétrons ou tirar elétrons do cara, né? O elétron, ele é, por definição, uma partícula de carga negativa. Isso quer dizer que se você cede elétrons para aquele cara, ele vai ter elétrons sobrando e ele vai ficar negativo. Se você retira elétrons do cara, o cara vai ter elétrons faltando e ele vai ficar positivo, né? Essas coisas são os métodos de eletrização. A gente tem que dar uma olhadinha em quais são esses métodos de eletrização, né? Lembrando que nessa formulinha, esse N representa um número inteiro de elétrons. Por quê? Você não tem meio elétron, você só tem um elétron. Dois elétrons, três elétrons, múltiplos inteiros do elétron. Como, por exemplo, centavo. Você tem um centavo, dois centavos, múltiplos de centavos. Você não tem um centavo e meio, né? Aqui também, o elétron tem uma carga fundamental, que é esse valor que está aqui. E todo o valor que você consegue de carga é um múltiplo inteiro disso aqui. Você vai ter que multiplicar esse valor do elétron, essa carga fundamental, pela quantidade de elétrons que você troca lá na sua experiência, no seu exercício, legal? Lembrando também que quem vai dar o sinal dessa carga elétrica é o cara, se ele ganha ou perde elétrons, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nos métodos de eletrização. Como é que eu consigo, então, ceder elétrons ou arrancar elétrons para alguma substância, para algum corpo? Os três métodos de eletrização, atrito, contato e indução, são as maneiras que a gente vai ter para poder passar o elétron, tirar o elétron. Como é que elas funcionam, né? Basicamente, você tem lá tudo bem explicadinho na apostila, mas aqui é interessante você ver algumas coisinhas. Por exemplo, o que é atrito? Você vai esfregar uma coisa na outra e você vai arrancar elétrons. Então, é fácil perceber que você arranca elétrons de um e passa para o outro. Então, uma coisa importante na eletrização por atrito é entender que um corpo vai ficar com um sinal positivo ou negativo e o outro corpo vai ficar com outro sinal. Por exemplo, se você esfregar um bastão numa flanela, arrancou, esfregou o bastão, vamos supor que a flanela tenha ganho elétrons, a sua flanela recebeu elétrons, sua flanela vai ficar negativa. E o seu bastão que ceder os elétrons, ele vai ficar positivo. Então, na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas de sinais opostos, né? E lembre-se, essa quantidade trocada, ela não pode sumir. Então, você tem também uma conservação da carga elétrica. Lógico, né? Você não pode perder o elétron. Ah, cadê o elétron? Sumiu. Não, ele foi de um lugar para o outro. Se ele estava aqui, ele foi para lá. Mas, no total, ele não desapareceu. É igual o dinheiro. Você pega o dinheiro, larga o dinheiro lá. Alguém pegou o dinheiro e sumiu com o dinheiro? Não, alguém vai gastar aquele dinheiro. O dinheiro continua existindo na mão de alguém, mas continua existindo. Aqui também, o elétron passou para outra pessoa, passou para outro corpo, mas não sumiu. No contato, você vai encostar corpos de cargas diferentes. Geralmente, esses corpos têm que ser iguais para poder ficar tudo certinho, né? Você encosta os corpos e eles vão trocar os excessos. Tipo, um está neutro e o outro está negativo. Quando você juntar menos 2Q, por exemplo, quando você juntar, esse menos 2 vai separar. Menos 1 para cada um. Menos 1 e menos 1. Você vai ter sempre também a conservação da carga elétrica. Lembrando que, na realização por contato, eles vão ficar com o mesmo sinal. Então, se o cara é neutro e o outro é positivo, encostou, ambos ficam positivos. Se o cara é neutro e negativo, os dois ficam negativos. Ah, mas se um for mais e o outro for menos? Bom, quem tiver maior valor, vai sobrar. Eu tenho mais 5 e menos 4. Quando você juntar, você vai ter um saldo de mais 1. Esse mais 1 vai dividir para cada um. Mais 1,5, mais 1 de carga, não de elétron. Lembre-se, essa carga vai ser um múltiplo daquele elétron. E a indução é um método um pouquinho mais enrolado. Na verdade, para fazer indução, você tem que polarizar as cargas e fazer o escoamento do excesso. Ou seja, quem é que está sobrando? Você tem um corpo neutro, aproxima o outro, as cargas vão polarizar, você vai ligar um fio terra, você vai fazer algo que possa escoar essa carga. Dê uma olhadinha na sua apostila para tentar entender isso aqui um pouquinho melhor. Então aqui vocês vão começar. Música A CIDADE NO BRASIL